Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua companhia. Você tem valor. Você é algo que nasceu no coração de Deus. Quando Deus idealizou criar a humanidade, Ele o fez com todo o seu esmero, com todo o seu carinho, com toda a sua dedicação. Para todas as demais coisas, Deus liberou uma palavra como, haja luz e houve luz. Mas, para o ser humano, Ele juntou o pó, o barro, Ele botou as mãos na massa. E após ter feito o ser humano, Ele soprou sobre esse ser humano do seu próprio espírito o fôlego da vida. E Jesus repetiu esse ato quando estava já no momento de despedida dos seus discípulos. Diz que Jesus soprou sobre os discípulos. Como que se estivesse novamente fazendo aquilo que Deus havia feito lá no Éden. E isso vem para dizer que você tem importância, você tem valor. Você é alguém especial. Não deixe que o mundo, que as lutas, que as derrotas, não deixe que a acusação do mal, a acusação do inimigo, ou até mesmo a acusação da sua mente, diminua o seu valor e a sua importância diante de Deus. Porque nada, absolutamente nada, pode diminuir a sua importância para Deus. Você é importante. E hoje a palavra de Deus vai trazer uma mensagem para o seu coração. Uma mensagem de orientação, de direção. Uma mensagem que se você acolher no seu coração e praticá-la, ela pode fazer toda a diferença na sua vida. E isso pode começar agora, a partir desse instante. Porque as bênçãos e as promessas de vida que vêm de Deus e da sua palavra não são para amanhã, nem para o ano que vem. São para já. Esqueça do cenário que está muitas vezes conturbado e desanimador e olhe para a palavra de Deus. Olhe para o alto. É de lá que Deus está olhando para você e dizendo força, coragem. Estou contigo. Todos os dias. Todos os dias. Inclusive hoje. Amanhã também. Todos os dias. Eu estou com você até a consumação dos séculos. Hoje Deus tem uma palavra para você e eu quero entregar essa palavra. Palavra esta que vai impactar a sua vida e a sua forma de agir e de pensar. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Vamos ler dos versos 1 a 12. Está escrito assim. Depois disto, o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E diz, Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias e a ninguém saldeis pelo caminho Ao entrades numa casa, dizei antes de tudo Paz seja nesta casa Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz Se não houver, ela voltará sobre vós Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem Porque digno é o trabalhador do seu salário Não andeis a mudar de casa em casa Quando entrades numa cidade e ali vos receberem Comei do que vos for oferecido Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes A vós outros está próximo o reino de Deus Quando, porém, entrades numa cidade e não vos receberem Saí pelas ruas e clamai Até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés Sacudimos contra vós outros Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus Digo-vos que, naquele dia Haverá menos rigor para Sodoma Do que para aquela cidade Sabe, meus irmãos e irmãs Aqui nós temos um momento triunfal Do ministério de Jesus É o momento em que Jesus Havia alistado, treinado, capacitado discípulos Para que fossem adiante dele Preparando a sua chegada Porque Jesus passaria por muitos lugares Anunciando a mensagem da salvação A mensagem do reino de Deus O evangelho de Jesus Ele iria Mas ele mandou que antes dele Fossem os seus mensageiros Os arautos Aqueles que vão à frente Abrindo caminho E é nesse momento que Jesus Traz instruções a esses discípulos Que vão servir para nortear A minha vida e a tua vida A nossa vocação E a primeira orientação Que nós temos aqui É que É preciso estar atento Com os falsos profetas Jesus disse A seara é grande Mas os trabalhadores são poucos Quando Jesus diz Que os trabalhadores são poucos Explicitamente Explicitamente Jesus está dizendo Nem todos que dizem falar No nome de Deus Ou em nome de Deus De fato São trabalhadores da seara de Deus Nem todos A seara é grande Mas os trabalhadores são bem poucos E Jesus Ele vai além Dizendo Rogai ao Pai Ao Senhor da seara Que mande trabalhadores Para a sua seara Ou seja Os trabalhadores dessa seara Os representantes de Deus Não são formados em escolas Em faculdades ou universidades Essas instituições São de grande importância Na qualificação Na preparação Mas Não são elas As responsáveis Pela vocação Os trabalhadores dessa seara São enviados E vocacionados Pelo próprio Senhor Da seara Por isso É importante Que a gente saiba Que o ato De alguém ter Uma credencial De pastor De apóstolo Seja lá do que for Não significa Que ele é Um dos trabalhadores Da seara E é bom Que a gente pense Sobre isso Porque hoje As pessoas Estão cercadas De Gurus De pessoas Que Trazem uma mensagem Que às vezes Acalenta o coração Às vezes Traz Até paz Até tranquilidade Mas É bem provável Que muitas Dessas mensagens Sejam mensagens Sejam mensagens Enganosas Mensagens Que não foram Extraídas Do coração De Deus Ou da sua palavra São apenas Mensagens Bonitas E mensagens Bonitas Nós encontramos Em tudo Quanto é Segmento De religiosidade Ou espiritualidade Você Você vai Você vai ver É que É que Aqueles que são Discípulos Comissionados Vocacionados Por Deus Por Jesus Esses discípulos Não vão Para a obra Como quem vai Para a Disneylândia Como quem vai Para uma praia Como quem vai Para um parque De diversões Onde eles vão Ter a sua vida De lazer Ampliada Muito pelo contrário Os discípulos Conforme disse Jesus São cordeiros Enviado Para o meio De lobos Muitos Desses discípulos Vão sofrer Vão ser Retalhados Vão ser Perseguidos Vão ser Criticados Então É importante Que saibamos Que aquele Que é De Deus Em muitas Situações Ele não Vai ser O mais Querido Mais popular Talvez Ele vai ser O perseguido Ou o exilado Aquele Que é deixado De lado Jesus disse Eis que envio Como cordeiros Para o meio De lobos É bom Que saibamos Que o anúncio Do evangelho Ou A pregação De uma vida Com Deus Muitas vezes Nos custa A perseguição Nos custa A paz A tranquilidade Outra coisa Que esse texto Nos mostra É que Os que vivem A pregar Eles devem ter Os recursos Para pregar Há muitas Há muitas Pessoas Que até Comercializam A palavra De Deus São Mercadores Da palavra De Deus Exploram As pessoas Tomam Dinheiro Das pessoas Fazem Fortunas Constroem Mansões Impérios A partir Do evangelho Esses são Os mercenários Mas Além dos Mercenários Tem também Os bons Homens E mulheres De Deus Que estão Passando necessidade Dificuldade Eu por exemplo Conheço Muitos Missionários Que passam Dificuldade Financeira Por conta Da falta De compreensão De gente Mesquinha E avarenta Que não Abre a mão Para abençoar Um bom Homem De Deus Quando Muitos Vêm dizer Para mim Que perderam Dinheiro Para esses Mercenários Para esses Falsários Que tomam Muito Dinheiro Do povo Em muitas Situações Eu digo Eu acho É pouco Eu acho É pouco Eu acho Que perdeu Pouco Tinha que perder Mais Para largar Mão De ser Troxa Sabe Por quê? Porque Muitas Vezes Tem homens E mulheres De Deus Que estão Dando a vida Pelo evangelho E quando Vai tirar Uma oferta O pessoal Leva aquelas Pratinhas De dez Centavos Cinco Centavos Sabe Aquela Que eles Têm Dificuldade Para achar Dentro Do bolso É isso Que eles Dão Para bons Homens E mulheres De Deus Aí Quando Aparece Aqueles Mercenários Vendendo Arca Vendendo Óleo Ungido Toalha Vendendo Rosa Vendendo Um monte De coisa Dizendo Que É aquilo Que vai Trazer O milagre Aí Do que tem Enfia A mão No bolso E arranca Até a nota De cem Então Quando perde Eu acho É pouco Sabe Deveria Perder Mais Para Aprender A saber Distinguir O que é Um bom Homem De Deus E o que É um Mercenário Para o Bom Homem De Deus Eles Fecham A mão Para o Mercenário Eles Abrem Sabe Por quê Porque O Mercenário Fala O que Eles Querem O Mercenário Dá Para eles A mensagem Que é Agradável Aos Que dão Dinheiro Na mão De mercenários São aqueles Que não Suportam A sã Doutrina Pelo Contrário Eles Se cercam De mestres Segundo As suas Cobiças Os seus Desejos Como Quem tem Coceira Nos ouvidos Prontos Para ouvir A tal Da revelação Eles Não querem Pegar uma Bíblia Abrir Estudar Meditar Refletir Não Eles querem Uma revelação Pronta Mastigada No jeito De engolir E essa Revelação Vem sempre Uma revelação Que leva A pessoa Para o lugar Mais alto Não é? Você pode Perceber Que a revelação Desses mercenários Nunca é Revelação De morte É só Revelação De coisa Boa Porque assim Eles enchem O ego Das pessoas E arrancam Delas O que querem Uma outra Coisa Todo Trabalhador É digno Do seu Salário Por isso Eu convido Você Meu irmão Mirmã Se você Conhece Uma obra Série Que prega A palavra De Deus Invista Porque esse Povo Precisa De recurso Para poder Propagar A palavra Deus Não vai Mandar Anjos Trazer Dinheiro Aqui Na terra Sendo Que o Dinheiro Está No seu Bolso Se você Conhece Uma obra Séria Que ganha Almas Para Jesus Invista Nessa Obra Especialmente Para não Sobrar Dinheiro Para você Perder Para os Mercenários Porque eu Conheço Uma história De uma Pessoa Que Desse Jeito Uma Pessoa Que mora Perto Da cidade Onde Eu Resido Uma Senhora Que guardava Dez mil Reais No Banco Guardava Dez mil Reais A oferta Dela Era sempre De dez Vinte Centavos Mas no Banco Ela tinha Dez mil Guardado Até que Um dia Um golpista Vendeu Para ela Um bilhete Premiado Sabe Aquele golpe Do bilhete Premiado Pois é Pagou dez mil No bilhete Premiado Recusou Tantas vezes De dar um Dinheiro Na igreja E perdeu Para um Falsário A palavra Diz Porque digno É o Trabalhador Do seu Salário Nós Precisamos Aprender A identificar Os bons Homens De mulheres De Deus E investir Nessas Obras Os Versos Oito E nove Eles vão Tratar De demonstrar O poder De Deus E os Benefícios Do evangelho Em milagres Cura Transformação E salvação É isso Que Jesus Disse Curai Os Enfermos Anunciai Lhes A vós Outros Está Próximo Reino De Deus Mas Jesus Também Diz Ao Entrar Diz Numa Cidade Onde Não Vos Receberem Vocês Saiam Dessa Cidade Clamem Contra Ela E Sacudam Até A poeira Dos Pés Mas O Importante É Que Essa Cidade Saiba Que O Evangelho Chegou Até Ali Eles Rejeitaram O Evangelho E No Dia Em Que Eles Rejeitaram O Evangelho Foi Lançado Sobre Eles Uma Palavra Que Diz Assim Olha Digo Vos Que Naquele Dia Haverá Menos Rigor Para Sodoma Do Que Para Aquela Cidade Aqueles Que Rejeitam O Evangelho Eles Vão Depois Se Arrepender Amargamente Porque A mensagem Do Evangelho Não É Uma Mensagem Dura Não É Uma Mensagem De Condenação Pelo Contrário É Uma Mensagem Que Vem Dizer Vocês Estavam Condenados A Morte Morte Eterna Mas Jesus Morreu Na Cruz Por Você Está Te Oferecendo Gratuitamente A Vida Eterna A Reconciliação Com Deus Como É Que Alguém Pode Rejeitar Essa Mensagem Mas Tem Quem Rejeite Porque Jesus Diz Que Naquelas Cidades Onde Eles Fossem Rejeitados Era Para Ele Sair Daquela Cidade E Sacudir A Poeira Dos Pés Aqui Eu Acho Interessante Que Jesus Não Manda Eles Facilitar A Mensagem Não É Papel Dos Mensageiros Baratear O Evangelho Nem Alargar A Porta Tentar Empurrar Jesus Goela Abaixo Daqueles Que Não Querem Não Jesus Diz Se Eles Não Querem Receber Vão Embora Vão Para Outro Lugar Não Fiquem Perdendo Tempo Com Gente Que Não Quer O Evangelho Não Lanceis Vossas Pérolas Aos Porcos Tem Gente Que Não Quer Nada Com Deus E Tem Líder Que Fica Perdendo Tempo Com Essas Pessoas A Palavra Nos Diz Para A Gente Não Gastar Tempo Com Aquilo Que Não Vai Dar Em Nada E Hoje Eu Quero Fazer Uma Oração Meu Irmão Irmã Para Que A Palavra De Deus Penetre No Seu Coração E Que Não Seja Preciso Você Rejeitar O Evangelho Mas Que Você O Abrace E Viva De Acordo Com Esse Evangelho Para Que Assim O Nome De Deus Seja Exaltado E Glorificado Na Tua Vida Querido Deus Pai Maravilhoso Santo Poderoso Diante De Ti Agora Eu Apresento A Minha Vida E A Vida De Todos Esses Que Me Acompanham E Peço Senhor Que Cada Um De Nós Possa Se Abrir Para O Teu Evangelho Para Boa Notícia Da Salvação Que Cada Um De Nós Possa Acolher No Coração Essa Proposta De Vida Eterna De Salvação De Reconciliação Contigo Senhor Que Que Cada Coração Se Abra Para A Mensagem Do Evangelho E Que Nós Possamos Nesse Dia Nos Reconciliar Contigo Abraçar Jesus Como Nosso Senhor Único E Suficiente Salvador Que Nesse Dia Nós Sejamos Filhos E Filhas Do Senhor Obedientes Aos Teus Preceitos Que Andemos Na Direção Que O Senhor Nos Indicar Que Trilhemos O Caminho Da Paz Do Bem O Caminho Da Salvação O Caminho A Verdade E A Vida Que Está Em Jesus Cristo Senhor Eu Oro Para Que Tu Possas Sustentar Os Missionários Os Enviados Do Senhor A Pregar Essa Mensagem Que O Senhor Levante Pessoas Para Patrocinar Para Apoiar Para Investir Na Vida Daqueles Que Tem Compromisso Contigo E Que O Senhor Recompense Cada Um Que O Senhor Derrame Bênçãos De Saúde De Paz E Muita Prosperidade Na Vida Daqueles Que Patrocinam Que Ajudam A Propagar A Palavra Do Senhor Esta É A Minha Oração Em Nome De Jesus Cristo Amém Louvado Seja Deus Lembre-se De Se Inscrever No Nosso Canal Ative O Sininho Para Receber As Notificações Dá O Seu Gostei Compartilhe A Palavra Com Mais Pessoas E Fique Com Deus Eu Tô Indo Com Ele Também Amém